Água coca latão, água coca latão Mery, Mery, padrinho é mais caro Água coca latão, coca latão 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 Tá foda minha situação Tô todo fazão vendendo água Ô latão sozinho embaixo do sol Vem, vem trabalhar pra mim E seja compreensiva Vem, vem trabalhar pra mim E seja compreensiva Eu empurro, tu grita Eu empurro, tu grita Só pago sua passagem Se tu grita na avenida Eu empurro, tu grita Empurro, tu grita Só pago tua passagem No final do dia Eu empurro, tu grita Eu empurro, tu grita Só pago sua passagem Se tu grita na avenida Eu empurro, tu grita, empurro, tu grita Só pago tua passagem no final do dia Água com calatão, água com calatão Mery, Mery, paguinho é mais caro Acorda pra dor, acorda pra dor 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 Tô todo fardão vendendo água, ou latão sozinho embaixo do sol Vem, vem trabalhar pra mim e seja compreensiva Vem, vem trabalhar pra mim e seja compreensiva Eu empurro, tu grita, eu empurro, tu grita Só pago sua passagem se tu grita na avenida Olha a água, olha a água, olha o latão Eu empurro, tu grita, eu empurro, tu grita Só pago sua passagem no final do dia Eu empurro, tu grita, eu empurro, tu grita Só pago sua passagem se tu grita na avenida Eu empurro, tu grita, eu empurro, tu grita Só pago tua passagem no final do dia Olha o latão, é a grica sua negui Respeito